Hoje eu vou reviver uma das maiores franquias de todos os tempos e olha, se você teve o Mega Drive e não jogou ela, é uma vergonha total. Eu tô falando de Streets of Rage, franquia clássico do Beat'em Up, que ganhou uma nova versão, ganhou o quarto capítulo para Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC e você vai conferir agora o começo dessa nova aventura. Mas antes, ó, tem aquele recado de sempre, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra ficar podendo de tudo que acontece no mundo dos games. Bom, e logo de cara quero mostrar que, em comparação aos jogos antigos, também muita coisa mudou. Porque agora é uma série de outros modos, você pode escolher a fase de acordo com que você vai progredindo ao longo do jogo. Ou seja, passou de uma fase, você pode escolher ela pra jogar, tem o modo arcade, que é tipo a versão de fliperama, tem um desafio que você enfrenta os chefes, enfim. Muita coisa que ao longo dessa jogatina eu vou mostrar pra vocês. Bom, agora a gente começa com a seleção de personagens, né? Bom, claro, não poderia faltar os clássicos, o Axel e a Blaze. Tem também aqui o Adam, mas o Adam é um personagem desbloqueável, ou seja, você consegue desbloquear ele à medida que você vai jogando. No começo a gente só tem esses aqui. Tem a Sherry, que é a filha do Adam, né? E tem o Floyd, que é um personagem novo desse novo capítulo. Claro que eu vou começar com o Axel, que é o mais icônico, é o único que esteve presente em todos os jogos da franquia. Eu agora não lembro se a Blaze também esteve presente no 3, mas pelo menos o Axel eu tenho certeza. Bom, e a história é bem resumida, né? Quem não sabe, há 10 anos atrás isso no jogo. Há 10 anos atrás eles derrotaram o Mr. X, que era o grande vilão e toda aquela gangue, né? Que tomava conta ali da região e agora vem o filho dele, né? Os filhos, melhor dizendo, que são os gêmeos Y, porque de nome eles são bem criativos. E agora você precisa de novo, os ex-agentes, né? Axel e Blaze precisam se reunir com seus amigos e livrar de novo todo esse mal. Ou seja, é clichê pra cacete, mas é bom demais. E vamos lá começar o Streets of Rage 4. Isso aqui, gente, é esse monte de prisma, digamos assim, que tá aberto, são as fases do jogo, né? O jogo não é tão extenso pra um game tradicional, mas também não é tão longo pra um beat-up. É, cerca de 2, 3 horas você consegue terminar o jogo fácil. Mas ele tem um fator replay legal que são os outros mods. E olha, esse comecinho aqui é uma bela homenagem, porque embora seja um pouco diferente, mas olha, são praticamente os mesmos personagens. Aquele personagem de casaco amarelo que dá rasteira. Tem também aqui esse aqui, que eu acho que é o mais comum do jogo. Também é uma porrada. E sobre os movimentos, ó, já vou mostrar pra vocês aqui. Tem esse aqui de dar... Não, esse é a porrada que eu tomei. Tem esse aqui de você dar dois toques pra frente, ele dá tipo um gancho. Esse não gasta energia, mas tem um tradicional especial, que você acaba gastando um pouco da sua energia... Especial não, né? É um golpe melhorado, né? Porque tem também um especial que custa uma estrela. Um golpe melhorado que acaba consumindo um pouco da energia, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. É esse aqui, tá vendo? Minha energia ali em cima, a barrinha, ó. Vai diminuir de novo, ó, viu? A medida com que eu vou usando. É... Mas também tem, ó. Tem esse palão, que também é clássico. Tem a voadora, que eu posso pular e atingir. É uma variedade bem legal que... Dentro das limitações, né? Porque, assim, gente, por mais que o game... Hoje em dia, os games, eles tenham... É... Uma enorme variedade em relação à jogabilidade. Uma variedade de comandos, etc. Esse aqui é bem básico, ó. Eu tô jogando no controle do PS4. É... O triângulo, ele dá esse golpe especial. O X, ele pula. O bolo, ele pega as coisas. E o quadrado bate. Exilminamente isso. E tem outro botão aqui, que ele dá meio um golpe pra trás. Mas, é... Não tem por que se prolongar muito, não. E... Pra manter a essência do jogo, eu acho que isso funciona bastante. Não ficaria legal ele ter umas... Diversos comandos, golpes especiais. É... Eu sou bem nostálgico, então... A forma com que fizeram me agradou bastante. O que eu não gostei, eu já vou mostrar pra vocês. Que é o especial. O especial, ele consome, ó. Uma estrelinha, como tá lá em cima, tá? O frangão aqui, pra você comer. Isso também é clássico, né? O frango e a maçã. Tem como você mudar, tá, gente? Tem uma opção aqui, ó. Opa. Quase que eu voltei. Que você escolhe o tipo de comida, tá? Eu vou deixar o clássico, que é... Como eu falei, eu sou nostálgico, mas você pode mudar. Pode botar uma saladinha e tal. Pode botar um hamburgão. Isso aqui, tipo, uma batata frita especial. Enfim, eu quero deixar o clássico. Então, não vou mexer muito, não. As armas esperadas no chão também são bem legais. E o mais divertido... Claro, acompanhando a tendência atual, você pode jogar online. É... Inclusive, até joguei com a minha amiga Viviane. A gente tava jogando aqui. O Viverneck, lá do Tecnoblog. Jogamos bastante aqui o jogo. É bem divertido você reunir com a galera. Infelizmente, você dá pra jogar com mais uma pessoa. Não dá pra reunir, por exemplo, três. Mas já é bem divertido. Lembra, antigamente, né? Quando você tinha no Mega Drive, que todo mundo dividia o mesmo videogame. Nem ia imaginar que um dia a gente pudesse jogar assim online. Mas agora a gente pode. Pelo menos isso. A todo momento, ele faz uma mescla, né? Com o passado e com... O presente, né? Não vou dizer o futuro. O que é que ele vai poder pegar. Mais dinheiro. Opa. Até aquela parte que você dá, vai descendo, vai desdigilizando. Eles mantiveram. A trilha sonora, vocês estão me escutando aí ao fundo. É... Também é bem divertida. Claro que antigamente tinha... Um som bem mais... Menos... Capacidade, né? Digamos assim, né? Não tinha um som estéreo nem nada. A gente tá falando daquelas TVs tuas. Tipo, mal dá pra gente conseguir rodar ela colorida. Algumas TVs. Ela vai querer um som de qualidade. Mas também, se você é bem nostálgico, tem também a opção de você jogar com som antigo. Com a trilha sonora antiga. Isso também é uma coisa bem legal que incluíram nesse jogo. Então, amigo. Se você... Ah, eu não sou muito fã de jogos atuais, gosto de coisas mais antigas. E aí sim, eu acredito que o Studio of Rage 4 foi feito pra você. Eu vi algumas pessoas assim... Tá pra quebrar esse cara aqui, ó. Vou dar mais um especial. E é legal que mostra os mesmos personagens, mas na versão um pouco mais velha, né? Também dá... Nostalgia. Eu sempre gostei de jogar com o Axel. Eu dizia que ele... Ó, esse é o especial que eu mostrei pra vocês. Não é ele chamando a polícia. Não é. Inclusive, tem até uma vilã no jogo que ela chama a polícia. Isso eu achei também ruim. Mas, quase parte. Ele dá tipo uma espécie de... Shoryuken, não sei. E não pega a tela toda. Você tem que dar bem pertinho. Calma. Esse botão ali também agarra. Vai dar o que a gente chama de balão, né? Antigamente. Esse aqui é um golpe que eu dei... Aquele golpe especial que gasta pouco de energia. Com um pulo. E vamos ao primeiro boss. Se não, já tá chegando. Não é, mas... Esse aqui é uma espécie de... Antes do boss, digamos assim, né? Jogos antigamente tinham muito disso. Tinha um chefe primeiro... Antes do grande chefe depois, né? A Sheet of Wraith mantém essa pegada. Ó, tá vendo? Esse aqui eu solto com um... Um pulo e o botão de especial. Ai, eu tive que ver se eu consigo fazer um golpe aqui. Aqui eu agarrei e soltei o golpe. Aí agora eu vou meter a porrada nele com esse cano. Tem um frango ali, mas eu tô esperando a energia ficar bem... Bem na... Tipo agora? Tipo agora? Quase morrendo? Pra comer o frangão. Porrada. A dificuldade, gente, tem um modo que é muito mais difícil. Que simplesmente não dá pra você passar da fase. Porque é muito difícil. Demora muito pra você matar um inimigo normal. Que girar, então, esses inimigos mais fortes. Ah, eu tenho um negócio de tomar choque aqui, otário. E tirar a onda lá. Se deu mal. Vem, vem, vem. Ah, e tem um negócio de combo. Você vai batendo o cara, ele bate e volta. Você continua. E ali, tá vendo? Os golpes vão aumentando. Tem toda uma estratégia aqui. Deixa eu pegar esse cara de calça ali. Tá nervoso esse cara de calça ali embaixo. Toma. Ah, viu? Antes do choque. Esse cara da faca também. Sempre foi chave. Continua sendo. Ah, lá. Errado pra caramba isso. Vamos de cara. Vamos da canada. Vamos passar em cima. Pega. Porque aí você taca uma arma. E dá pra você tacar e pegar a arma de volta também. Já é bem legal. Tem que ter um time. É claro. Mas dá pra você fazer isso também. Você tacar a arma, você pega ela de volta. Porra, vou usar o frangão só pra curar um pouquinho. A movimentação do jeito do game também é muito legal. Sério. Quem iria imaginar uns... Cinco anos. Dez anos atrás. Vamos dizer assim. Que é o intermédio entre quando foi lançado. Street of Rage. Quando esse foi lançado. A gente ia ter um jogo assim, né? Essa é a primeira chefe do jogo, gente. E aí eu vou dar o meu especial aqui perto dela. Aí eu vou esperar ela vir e vou dar mais um. O que eu vou fazer? Eu vou dar mais um apelado aqui. E ela também solta o especial, cara. Daqui a pouco ela vai... Bom, já que me deram mais uma estrela, eu vou apelar. Ah, viu? Ela tem especial também, ó. Vou deixar esse frangão aqui. Ô, porra. Vai, caceta. Passa aí, ó. Vou abusar, vou... Até a energia ficar baixa, depois eu vou... Ô, ô. Vou usar o frangão. Só apelão, né? Não, esse cara é pior. Errei. Perfeito, eu tô lá lá. Ah, vai pra cima lá. Viu? Peguei no ar. Aí soltei de novo pro cubu. Viu? E ela continua, viu? Ela bateu na parede, continua ficando. Vai me dar o choque. Segura aí. Ai, ela tem... Essa aí eu não sabia, não. Pronto. Primeira fase terminada, hein. Aí essa segunda parte é a delegacia. Que já é um... Um elemento... Um pouco mais diferente. A gente não tinha isso no outro jogo. Aqui tem a parte que tem policial brigando com o bandido. Até meio que ajuda, né? Porque facilita. Tem hora que eles ficam caindo, eles ficam tirando energia um do outro. E aí, cara. E aí, cara. Pode não, mano. É, irmão. É, irmão. É, irmão. E aí a cor do uniforme vai aumentando a complexidade de cada um deles, mas tem a toa, ó ó ó ó um pouco menos aí ó ó, covardia né, a gente tem empurrada em todo mundo, inclusive no que tá preso. Ô cacete, protegi porra, esse maluco de camisa amarela é chato, esse aqui é pra mim, pra que dá choque, isso, é, ó, olha se ele tá no choque aí ó, já continuou batendo, ah, vai, sai, achei que tinha dado no vento. Daqui a pouco cara olha, tá, tá, teu inimigo aí, começa a caer na porrada também, ó, maluco de calça arriada ali ó, Deu um porradão no cara do meu PM ali. Bora. Aqui tem um negocinho aqui, ó. Um zin-zin. A maneira que os caras têm uma máquina de filme era a maneira do Presídio, né? Presídio aqui no Brasil que tem muita coisa assim também, né? Mas deixa aqui. Vai, 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 vai bater em mim, cara. Olha isso, caiu na porrada vocês aí. Deixa eu te brigar lá. Vocês que se não vieram aí, não tem nada a ver não. Você não tem autoridade? Bora. Agora tem um maluco com escudo. Mais uma novidade também. Mas no jogo, ativamente, não tinha isso não. Não tem problema, não arrebento ele. Quebrar o escudo. Quebrar o escudo. Quebrar o escudo. Agora toma porrada. Estete bico. Manda o sapelão. A música é maneira. Ah, tá sem escudo? Eu acho que se eu demorar muito, ele pega e faz o escudo. Acho. Alguns guardas fazem isso. Começa sem cacetete. Depois aparece com o escudo. Botar, viu? Aí são bem chato. Aproveitar vermelho. Ah, meu irmão, acaba morrendo. Não, tem um monte de energia ainda, né? Ele quebra o meu... Ah, caramba. Tá chato, hein? É chatão. E esse guarda aqui também, pô, é quase possível você tomar cacetada. Não vai não, eu vou tomar choque. Ei, dificuldade. Porra! Perca a energia, mas tu morre. Toma. Fugiu meu ódio em você, mano. Frangão! Ai, caceta. Só assim pra esse cara aqui. Caraca, tem que acertar a direção. Nos outros jogos, antigamente, era bem normal isso. Hoje em dia, tem que se acostumar. Ah, meu irmão, me pôr dentro. Tô sem... Dar energia aí. Aqui é complicado, né? Você não... Ah, meu Deus. Caramba, cara. Que saco isso. Aí, é muito chato, cara. Eles cortam o teu especial. É, galera. Não é fácil não. Não. Boa. Boa. Chatão, mano. Obrigado. Caramba, cara. Caramba, calma o dinheiro. Bora. Ué? Vamos pro chefão. Tá revoltado, né? Tu já tá uma... Caceta. Tá uma cacetada. Opa. Caia? Chega aqui. Sei que tem frango aqui. Você escondeu o frango aqui embaixo da água, que eu sei. Pera. Eu vou quebrar isso aqui. Ah lá. Viu que tem frango? Sabia. Eu vou gastar a minha energia toda aqui, até. Você tem que espanhar aqui. Vou dar mais uma sequência. Ai, caralho, meu. Agora dei uma cagada maneira. Não. Que isso, comissário? é difícil nossa pegar o time esse corno aqui me deixasse e aí cadê seu deus agora caraca que apelação baixo vou acabar com a minha energia mas eu vou te levantar morra é Tá bom Galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi só uma prévia do que é esse Street of Rage 4 Fazer um resumo aqui, se você gosta de games antigos E não tá tão acostumado Com jogos que são lançados hoje em dia E acha muito complexo Esse monte de comandos e etc Que cada jogo desse tem É uma boa pedida pra vocês Se você é fã da franquia É um dos melhores retornos Que ela poderia ter Por mais que ela tenha os gráficos atualizados Os comandos são praticamente os mesmos Claro que com muitas melhorias Então esse game fica mais recomendado Pra esses dois tipos de público Se você já é um gamer mais atual Tá acostumado com gráficos de ponta Realismo, pode ser que você estranhe um pouco Mas gente, não achar esse jogo divertido É demais Então é isso, se você gostou do vídeo dá o seu like Não deixa de se inscrever aqui no canal Pra ficar por dentro de tudo o que acontece No mundo dos games Então é isso, se você já está fazendo um vídeo Então é isso, se você já está fazendo um vídeo E aí Obrigado.